Apenas, ó Jesus, mencionar seu nome Flores crescem no deserto novamente Como fogo no frio inverno Como ouro precioso Jesus, só mencionar O seu nome Apenas, ó Jesus, mencionar seu nome Flores crescem no deserto novamente Como fogo no frio inverno Como ouro precioso Jesus, só mencionar O seu nome Senhor Deus e amado Pai Somente mencionar o seu nome, Pai Os lírios crescem, Pai Os mortos ganham vidas Os enfermos são curados Os oprimidos são libertos, Senhor Só por pronunciar o teu nome, Senhor Nós somos salvos Nós somos beneficiados, Senhor Só por pronunciar este tão precioso nome, Pai Ó Deus Humildemente, Senhor Eu me achego diante da tua presença, Pai Nesta hora tão oportuna Que o Senhor tem nos concedido, Senhor Fale aos nossos corações, Pai Não queremos ouvir intelectual, Senhor Não queremos nenhum pensamento humano Nesta hora, Pai Queremos a direção do Todo-Poderoso Do Espírito Santo, Senhor Não deixe esta atmosfera Para esfriar do nosso meio Ajude-nos, Senhor A manter esta atmosfera Fale aos meus lábios, Senhor Unja-me, Senhor Unja meu coração Meu pensamento Minhas intenções Ó Deus E usa, Pai Unja Os ouvidos de quem vai ouvir, Senhor O coração de cada um Para receber de ti a tua palavra Ó Deus Humildemente, eu peço, Senhor Eu me entrego aqui e agora, Senhor Ó Deus Tira-me da frente, Senhor Tira todo o pensamento, Senhor Do Ariel Tira tudo o que é meu, Senhor Fale aos nossos corações Usa-me simplesmente como uma ferramenta Em tuas mãos, Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo É o que pedimos Amém, Senhor Deus Deus abençoe, irmãos Está uma atmosfera maravilhosa, né? Atmosfera muito boa Estava ali no No quartinho Estava sentindo essa unção Preciosa E eu tinha algo no meu coração E Deus Eu não sei porquê, mas eu acho Eu creio que Deus mudou o quadro Aqui nesta noite Eu convido vocês, irmãos Para lermos em São João Capítulo 1 Versículo 12 Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Como o irmão Denilson disse no começo aqui, né? Nós precisamos um dos outros Uns dos outros Uns dos outros Ninguém aqui é inimigo Somos todos irmãos Todos somos filhos de Deus São João Capítulo 1 Versículo 12 Que diz assim No entanto A todos os que o receberam Aqueles que creem no seu nome Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Filhos nascidos não do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do varão Mas sim De Deus Mais uma vez O versículo 12 No entanto A todos os que o receberam Aqueles que creem no seu nome Deu-lhes o poder De serem feitos filhos de Deus Senhor Jesus Aqui está a tua palavra Senhor Tudo o que nós podemos fazer É ler a tua palavra Senhor Mas nós cremos naquele doce espírito Que pode vir E vivificar isso em nossos corações Pedimos em nome do Senhor Jesus Amém Podemos assentar mãos Eu Falei hoje a tarde ali em Barão do Cotegipe Falei um assunto sobre Jesus Agindo como um homem E Jesus Agindo como Deus Nós sabemos que Jesus quando Ele estava aqui na terra Ele veio Sobre a face da terra Como Um homem Porque estava profetizado dele Que ele viria Isaías 7 14 Tinha uma profecia Sobre ele Dizendo que uma virgem Conceberia E daria a luz a um filho E o seu nome Seria Emmanuel Isaías 9 Versículo 6 Tem outra profecia Dizendo E um menino nos nasceu E um filho se nos deu E o principado Estava sobre seus ombros E o seu nome Será conselheiro Deus forte Pai da eternidade E ele agiu como um homem Aqui E Agindo como um homem Ele passou por todas As nossas Dificuldades Que nós passamos Ele passou pelas Ansiedades Da juventude Passou Pela Criança Porque Jesus foi Uma criança Andou aqui Nesta terra Como uma criança Porém Uma coisa que Deus A Bíblia diz Em tudo Foi tentado Assim como nós Também Em todas as coisas Fomos tentado Mas há uma diferença Entre você e Deus Entre eu e Deus É que Deus Venceu todas as tentações E não houve mentira Em sua boca A Bíblia diz Se você olhar Uma criança Hoje Ela aprende a mentir Desde cedo Como eu disse Alimbarão Se uma criança Pegar e riscar a parede E você perguntar Para ela Quem fez aquilo Ela vai dizer Que não foi ela Então ela aprende Sozinha Mas Jesus não Jesus venceu Essa tentação Ele não mentiu Porque na sua boca Não havia engano Ele agiu como homem Mas também Ele era Deus O próprio Deus Encarnado Assim como Colossenses Capítulo 2 Versículo 9 Diz que nele Habita toda a plenitude Da divindade Corporalmente Habitava em Jesus Cristo Amém E Deus Jesus Como homem Dormiu no barco Estava cansado As campanhas de cura Que ele tinha feito Pelo mar da Galileia E pelo caminho Que ele passava Mas como Deus Se levantou Daquele barquinho E disse Aqueta mar Cala-te vento E o mar e o vento Disseram um para o outro Peraí Eu conheço essa voz Essa voz Foi aquela voz Que nos criou Aquela voz Lá de Gênesis E haja luz E ouve luz E assim foi Irmãos Eles conheciam Ali não era só Um homem Chamado Jesus Mas era o Deus Todo poderoso Naquele homem Chamado Jesus Deus Jesus Agiu como homem Quando ele estava Na tumba de Lázaro Chorou Porque ele tinha sentimentos E nós também Temos sentimentos Quando perdemos alguém Sofremos Choramos Não é verdade? Mas agora Estava na hora De ele falar Como Deus Ele disse Lázaro Sai para fora Lázaro Escutou aquela voz Mesmo estando lá Na sexta dimensão Lázaro veio Não é esse O meu tema Mas eu queria só Compartilhar Agora você Como filho de Deus Irmão Você como ser humano Você Nós Somos sujeitos Às falhas Às dificuldades Aos problemas Dessa vida Mas agora Como filhos De Deus Nós temos Autoridade Para vencer Qualquer Enfermidade Qualquer problema Qualquer espírito Qualquer coisa Que vier Porque Como seres humanos Somos sujeitos Mas como filhos De Deus Temos autoridade Em nós Porque o que Deus disse aqui O que João Está falando aqui Pois aqueles Que o receberam Deu-lhes O poder Então só de você Ser filho Já é um poder Deu-lhe o poder De ser filho De Deus Eu vou Conversar um pouquinho Com vocês Irmãos E eu gostaria De compartilhar Alguma coisa Que eu aprendi Falei aqui Num culto de oração Outro dia E eu quero falar Sobre a caixinha De ferramenta E o irmão Denilson Falou aqui Isso ali Encaixou Eu estava pedindo Uma confirmação E Deus confirmou E eu creio Que nós vamos sair Daqui Abençoados Amém Você sabe Que eu vou falar Mais do meu O ramo aqui Porque eu trabalho Em construção E quando a gente Chega ali na obra A gente abre O container Pega os baldes De ferramenta Leva lá No canteiro Da obra Então lá dentro Daquelas caixas E baldes De ferramenta Lá tem a maquita Tem o serote Tem o martelo Tem a troquês Tem a trena Enfim Tem variedades De ferramentas Ali E nessa caixa De ferramenta Se nós Deixássemos Só Eles Ter uma reunião Vamos ver Qual que seria A reunião Das ferramentas Que estão Nessa caixa Eu marquei Algumas ferramentas O martelo O serote O metro A lixa A maquita A cera circular E a lixadeira Essas são os básicos O básico Do básico Vamos dizer Que essas ferramentas Vão ter uma reunião E elas sentam Umas Ao redor da outra E começam a dizer Vamos dizer Que o martelo Começa a falar primeiro O martelo Olha para os irmãos Para o companheiro Dele e diz É Eu sou o martelo Vocês sabem Que eu sou O que Ando no cinturão Do carpinteiro Né E sou eu Que faço Mais barulho Sou eu Que prego O prego Que bato No prego Aí tem a trena E diz É Mas você não pode Medir A fé Você não pode Medir a fé Você é só Martelo Aí a lixa Olha para o metro E diz É Mas você não pode Dar o acabamento Na madeira Você é só o metro Você só faz isso Só sabe medir E nessa reunião Chega a maquita Né Aquela que cera O mármore É Mas é o seguinte Eu faço o trabalho Mais árduo Aqui da obra Sou eu Quem corto O mármore Sou eu Que corto O porcelanato Vocês só ficam olhando E enquanto a reunião Está esquentando Ali chega a cera Circular e diz Espera é o seguinte Eu acho que vocês Deviam dar ouvido A mim Porque sou eu Que corto Na medida certa Sou eu Que cerro Sou eu Que corto A madeira Enfim Sou eu Que sou ligado Na energia Eu que vou Comandar Essa reunião Aqui Mas daí Tem a lixadeira Que também tem Parte na construção Se intromete Na conversa E diz Não, espera aí Eu sou a lixadeira A esmelilhadeira Aquela que corta A ferro A esmelilhadeira É isso Tem ela Espera aí Eu faço o trabalho Mais pesado Eu tenho que cortar A ferro Vocês não cortam A ferro Você corta A mármore Ele olha para A Maquita E diz Você corta A mármore Você corta A madeira São tudo coisas Macias de fazer Mas eu faço A parte mais dura Do trabalho Eu corto A ferro Então sou eu Aqui que deveria Dar Aqui Comandar Essa reunião Porque eu faço Trabalho Mais De repente Lá dentro Da caixinha De ferramenta Grita Duas chavezinhas Ei Lixadeira Esmelilhadeira Você não Pode cortar Sem a nossa Ajuda Aí a esmelilhadeira Olha Dentro da caixa Vê lá Duas chavezinhas Você sabe Por que serve Aquelas chavezinhas Uma tem que Engatar Na parte Da lixadeira Colocar o disco E a outra Aperta O disco Aí a esmelilhadeira Dizem É realmente Eu não posso Fazer sozinho O trabalho Alguém tem Que apertar O disco O que eu quero Dizer com isso Irmãos É que cada um De nós Temos uma função No corpo De Cristo E nessa reunião As feiramentos Começaram a discutir Uma com a outra Uma achando Que era melhor Que a outra Uma achando Que podia fazer Mais que o outro Dali um pouco As portas se abrem Chega o carpinteiro Aí pega o martelo Pega a lixadeira Pega a maquita Pega a trena E começa a fazer O trabalho Naquela obra E daí Dali um pouco O martelo É usado É martelado E é guardado No cinturão E quando é guardado No cinturão É pego a trena Para medir E depois Que a trena É usada É guardada No cinturão Vem então A lixa Vem então A maquita Para cortar A madeira A cera circular E cada um Começa a fazer O seu devido Trabalho No seu devido Lugar E cada um Começa a fazer A sua função E todos ali Estão trabalhando Juntos e unânimes Porque tem um Administrador Tem uma influência Como o irmão Carlos Falou Por trás De cada ferramenta Fazendo a sua função Correta A maquita Poderia dizer Eu sou a maior Mas se não tivesse Um carpinteiro ali Para direcionar ela Para ligar ela Ela não faria nada A lixadeira A mesma coisa Então eu posso Vir aqui e dizer Bom Eu sou o pregador Eu sou o mediato Eu sou isso Eu sou aquilo Mas se não tiver A liderança Do Espírito Santo Eu sou só Uma ferramenta parada Você é só Uma ferramenta parada Mas se nós Tivermos todos juntos Em acordo Nós vamos ter A liderança Do Espírito Santo E nós vamos Edificar Edificar Uma casa celestial Efésios capítulo 2 Versículo 19 E nós já não somos Estrangeiros E nem porasteiros Mas com o cidadão Dos santos E da família De Deus E nós estamos Edificados Sobre o que? O fundamento Dos apóstolos E dos profetas De que Jesus Cristo É a principal Pedra de esquina E eu creio Que depois De todo esse trabalho Ardo Eu creio Que depois De toda essa Todo dia Trabalhado Se as ferramentas Se juntarem De novo Na mesma caixa Uma vai dizer Para a outra Vai dizer Oh, você fez Um bom trabalho Cortar aquela madeira A outra vai dizer Para a lixa Oh, você fez Um bom trabalho O acabamento Daquela madeira A outra vai dizer Para a trena Vai dizer Oh, você mediu Certinho Aquela madeira Oh, aí vem O martelo E diz Sim É, isso é verdade Nós fizemos Um bom trabalho Irmãos Se nós pudermos Chegar nesse ápice De olhar cada um Para cada um Aqui Vocês olham para mim Eu olho para você Você olha para o seu irmão E você pode dizer Sim Nós podemos fazer Um bom trabalho Sim, sem precisar Ferir o irmão Não é preciso Você dizer Que é maior Que eu Ou eu maior Que você Você tem o teu trabalho Na obra do Senhor Jesus Cristo Independente Do que você faça Você faz parte Desta construção Porque somos todos Filhos de Deus Todos somos Filhos de Deus E como Filhos de Deus Nós não odiamos Os nossos irmãos Nós amamos Uns aos outros E quando este amor É projetado No nosso meio Então nós podemos ver O agir de Deus O mover de Deus Nas nossas vidas Nos nossos corações Então você vê Que a obra vai andando Vai seguindo Agora se o martelo Já pensou se o martelo Fosse orgulhoso É, mas a lixa É áspera, né A lixa Acorda Não dá nem pra chegar Perto desse irmão Aí já pensou Se a trena Começasse a cochichar E dizer Ei, mas é É barulhento Aquele martelo Já pensou Se a trena Falasse da maquita Quanto barulho Aquela maquita faz Não para de gritar Não para de fazer isso Não para de fazer aquilo Mas irmãos O carpinteiro É Cristo O edificador Dessa obra É Cristo Tudo é Deus Tudo é Dele Nada é nosso Nós somos apenas Servos Seus Filhos Seus E estamos Nesta obra Edificando Amém Certa vez Havia Dois vizinhos Que moravam Perto E um desses Vizinhos Tinha um cavalo Eu já contei Isso aqui E vou contar De novo E por Ventura O cavalo Foi solto De alguma maneira Não sei Se soltou E aquele cavalo Olhou No terreno Do vizinho E tinha Uma horta Bonita As couve As saladas Tudo que tem De bão Numa horta Ele olhou lá E estava tudo bonito E o cavalo Pulou a cerca E foi lá Para outro lugar O vizinho No terreno De vizinho E acabou Com aquela horta Comeu tudo Que tinha De bão Naquela horta No outro dia O vizinho Acordou Foi lá Para Cuidar da horta Né Depois de velha É só isso Que as velhas Sabem fazer Cuidar da horta Né Mas enfim Foi lá Quando chegou lá Viu a horta Destruída E viu o cavalo Lá dentro O que que ele fez? Sem pensar Duas vezes Sem Raciocinar Pegou um rifle Matou o cavalo Por certo Pensou Agora sim Não vou ter Mais problema Agora Acabei Com a peste Que estava Acabando Com a minha Horta Aí o outro Vizinho O dono Do cavalo Acorda Vê O cavalo Morto Fica Irritado Nervoso E sem pensar Duas vezes Vai lá E mata O dono Do cavalo E mata O vizinho Que matou O cavalo E nesse Nessa confusão Irmãos Começou Uma batalha Entre famílias Entre vizinhos E começou Aquela guerra Os filhos Matavam os vizinhos E um botava fogo Na casa do outro E aí Aquela confusão Aí nós vamos descer Até o inferno Agora Um dos súditos De satanás Chega e diz Escuta aqui Homem O que que tu fez Com aquelas famílias Lá de cima Aqueles vizinhos Se davam bem Eles estão se matando Tá um matando o outro O que que você fez Homem O diabo olhou Para os súditos E disse Mas eu não fiz nada Eu só soltei o cavalo O resto Foram eles Que fizeram E o cavalo Irmãos É um espírito O cavalo É um animal Iracional Ele não pensa Ele vai Ele é apenas um animal Onde você largar Ele Ele está Ele come Ele destrói E às vezes O diabo Solta esse Cavalo E muitas das vezes Nós não sabemos Que é só um espírito E muitas vezes Nós estamos Em uma reunião E estamos ali Brigando E discutindo Um com o outro Mas não estamos Tendo discernimento Que aquilo é só Um cavalo Solto E às vezes Uma palavra É um cavalo Solto Vocês estão Compreendendo Eu sei Às vezes Uma palavra Uma atitude É um espírito É um espírito Solto E um espírito Ele vem Para destruir Ele vem Para acabar Com a horta Aquilo que você Conservou A sua fé Aquilo que você Esteve ali Regando Cuidando O evangelho A sua fé A sua família O seu trabalho E aquele espírito Vem e ele não quer saber Se você cultivou Ou não Ele só quer destruir E se você Não cuidar Daqui um pouco Você está matando O teu irmão Você está matando A tua irmã Por causa De um espírito Que invadiu A horta Por causa De um espírito Que invadiu A sua casa Por causa De um espírito Que invadiu O seu lar E você está Botando a culpa No irmão Botando a culpa Na irmã Botando a culpa No pastor Mas aquilo É só um espírito Se você pegar Um cavalo E tomar ele Ele não fará mais nada A não ser o que você fizer E Deus nos deu Autoridade Sobre qualquer espírito E essa é a autoridade Que nós temos Contra qualquer espírito Seja enfermidade Seja problema Seja qual for a situação Nós somos filhos de Deus E temos autoridade Sobre qualquer coisa Agora se nós não vigiarmos Se nós não cuidarmos O que fizemos Estamos tacando fogo Estamos matando Por causa De um animal Iracional Por causa De um espírito Por causa De uma coisa Que veio Para destruir Agora Use da tua fé Este poder Que Deus te deu Esta unção Que Deus te deu Pegue este animal Bote uma rédea nele E diga Satanás De hoje em diante Você não mais Entrará no meu lar De hoje em diante Você não mais Entrará no meu trabalho Porque eu te dominarei E não importa As nossas indiferenças Como eu disse No culto de oração Não importa As nossas indiferenças Eu posso ter sim Um pensamento Diferente Do irmão Denilson Mas isso não pode Impedir De nós sermos Irmãos Isso não pode impedir A nossa proximidade O nosso amor fraternal A nossa amizade Como irmãos Porque nós somos Filhos de Deus E se eu professo Ser filho de Deus E não amo O meu irmão O que a Bíblia diz E aí Meu irmão Eu sou filho De Deus Mas se eu ver O meu irmão No erro Eu ajudo Acabar com ele Daí sim Sou filho de Deus Sou filho de Deus Eu sou filho de Deus O cavalo Muitas vezes Está solto A horta Está cultivada A fé Está cultivada O lar Está cultivado Os filhos Estão cultivados A família Está cultivada Você está cultivando A esposa O esposo Os filhos Na igreja Nos cultos Nas escolinhas Você está cultivando Mas daqui um pouco Esse espírito É solto Esse cavalo É solto E o que ele vem fazer Ele está com fome Ele quer destruir E ele vai atingir o que? A parte mais fraca A horta Só tem uma telinha Ao redor A sua casa É toda fechada Tudo bem Mas ele vai primeiro Na parte mais fraca Da coisa E a parte mais fraca É onde ele atinge É onde ele pega E é pela parte mais fraca Que ele vai fazer O trabalho pior Que tem É ali que ele vai entrar É ali naquele pensamento erado É ali naquela atitude errada É ali naquela palavra errada É ali irmãos Quando o diabo vem E o Mombrana disse Que nós podemos ter Uma corrente Que os elos Da corrente Pode ser Grosso como o dedão Da mão Mas ela é tão forte Como o elo mais fraco E no meio daquela corrente Pode ter um elo Que está trincado Então a força Daquela corrente Está No elo fraco A total força Daquela corrente Está no elo fraco Ela pode ter Os elos Dessa grossura Da grossura De um dedão Da mão Mas quando você Fazer força Não é aqueles elos Grossos Que vão estourar É aquele que está Trincado Porque a força Da corrente Está ali Toda ali E depende Daquela ali E depende Daquele elo Agora digo Uma coisa Irmãos Como eu digo Sempre Estou sempre Insistindo nisso Porque nós Queremos chegar Num ápice Queremos chegar Numa unidade De fé Numa unidade De espírito Se muitos Que estão aqui Que não tiveram No domingo Passado Creio Foi Se vocês Vissem o que eu vi Que muitos Aqui que estavam Viram naquele domingo Deus se manifestando No nosso meio Uma hora Quero testemunhar Isso Eu já senti A presença De Deus Já ouvi A presença De Deus Já senti Muitas vezes E eu sei O que é a presença De Deus E eu sei O que é emoção E o que não É emoção Porém Eu nunca tinha Visto com os meus Olhos O que eu vi Então eu penso Que Deus Está lutando Ao nosso favor E Deus Nos quer Abençoar Aí você Lê aquela 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 escritura Que disse Batei Batei Abriu-se-vos-á Pedi Pedi Dar-se-á E assim por diante Aí um dia Eu orando E meditando Nessa escritura Uma voz Me veio No meu pensamento E disse Tu não recebe Porque não pede Você não está Sabendo pedir O que você quer Você não está Sabendo pedir Não abre Porque você Não está batendo Bata E vai se abrir Peça E vai se dar Saiba o que pedir Aí eu vou pedir Amor E como eu disse Um dia No culto da oração Eu vou Orar a Deus Hoje Vou pedir paciência Ó Deus Me dê paciência Me dê um temperamento Bom Que eu possa Né O senhor sabe Vocês sabem Como pedir Aí vem o irmão Porque diamante Lapida diamante Não é verdade Irmão Vem o irmão E você pediu Paciência E o irmão Descarega E agora Meu Deus E você lembra Da oração Então você diz É Eu pedi paciência Então eu tenho Que exercer Deus não vai Fazer assim ó Pronto Tá paciência Pode sair aí Que o mundo vai cair E você vai sair Tranquilão Não Deus vai te dar Um processo E é o processo Que é doloroso Você terá que ter Paciência No processo Ó Deus Me dê uma casa Pode ir amanhã No teu terreno Que tem a casa nova Não Você vai ter que ó Trabalhar Construir Construir Edificar Pra aquela casa Ser construída Ser edificada Ó Deus Me dá isso Me dá aquilo Um dia disse aqui Mombrando também fala Você pede Ó Deus Abre as portas De serviço Eu preciso De trabalho Aí você Senta no sofá Estica as pernas Na cadeira Enche a cuia De chimarão E diz Agora sim Só descansar Deus vai abrir as portas Não Porta aberta Deus tem Você tem que correr Atrás agora É fé em ação Você tem que colocar Aquela fé em ação Tem que correr atrás Tem que largar os currículos E assim por diante É assim que funciona Quando você coloca A tua fé em ação Você está crendo Que Deus tem Aquela porta aberta Você está crendo Que Deus tem Aquele trabalho Mas você tem que ir atrás Assim como é a cura também Você crê Que Deus pode curar Você crê Que Deus pode libertar Mas você tem que vir Até a cura Tem que vir Até a libertação Amém? Então é isso irmãos Quando nós Nos administramos Pegamos este espírito E conseguimos domá-lo Colocar as rédeas Da palavra nele Então Nós teremos sucesso Espiritual Nós podemos chegar então Eu poderia muito bem Aquele que matou o cavalo Podia muito bem Como é um animal Iracional Você tem o poder Em tuas mãos Você tem a corda Você tem a rédea Era só pegar o cavalo Colocar as rédeas Amarrar ele lá E ele ficaria a vida toda Roteando lá Naquele palanque Não é isso que um animal Iracional faria? Você pode sim Ter Este poder Irmão Mas tem que saber Lidar com esse poder Agora se você não souber Lidar com esse poder Que você tem em tuas mãos Logo nós estaremos Matando o nosso próximo E será simples De fazer isso E não precisará Uma faca no peito Um tiro na cabeça Precisará apenas Uma fofoquinha E isso matará O nosso irmão Precisará apenas Uma palavra mal falada E isso acabará Com o nosso irmão Precisará Alguma atitude errada E isso É o que mais funciona É o que mais mata É o que mais acaba Com as pessoas E isso Insera o assunto Agora uma coisa É certa irmãos Repetindo o que eu disse Quarta-feira Nós nunca Nunca Eu creio dessa maneira E penso que vocês Creem da mesma maneira Não é porque o meu irmão Não é porque eu Ou o meu irmão Tem algo diferente De você Ou pensa diferente Ou temos Nossas diversidades Que somos inimigos O irmão Brana Uma vez disse Que lá dentro Do terreno Da sua casa Os Branas Se arrebentavam A soco Se pegavam Num laço Era de tirar Sangue um do outro Mas lá fora Quando alguém Mexia com Um Brana Todos eles Protegiam Aquele irmão Irmãos Aqui dentro Em qualquer lugar Nós podemos ter Nossas adversidades Nós podemos ter Nossas indiferenças Mas quando o diabo Vem nos atingir Nós temos que nos unir Para lutar contra o diabo Porque se tem alguma coisa Que nós temos que vencer É o diabo Nosso inimigo Não o nosso irmão O nosso irmão Não é o nosso inimigo Você não é o meu inimigo Eu não sou o teu inimigo Eu sou o teu irmão Você é o meu irmão É esse Chamado Satanás Que temos que vencer E quando esse diabo Solta o cavalo Através de palavras Que ele vai usar Alguém perto Alguém Que está do nosso lado Alguém que está Saibamos que é só um espírito Saibamos que é só um animal Irracional E o problema é Que esse espírito Quando ele vem Ele traz consigo sete E ele vem para destruir Vem para acabar Agora se você administrar isso Irmão Eu creio que não haverá morte Eu creio que não haverá ofensa Eu creio que haverá paz E é o que nós queremos Nós queremos paz Tendes paz com Deus É o que a Bíblia diz Se o teu coração Não te condena Tendes paz com Deus Por isso que A abertura do irmão Denilson Hoje aqui De você olhar Para o teu irmão E dizer Irmão Eu te amo Eu te amo Irmão Ramon Eu te amo Irmão Vantuir Essa É a arma Mais poderosa Que Deus nos deu Para vencer O nosso adversário Nunca tenha Irmãos Nunca tenha O teu irmão Por inimigo Por mais Que aquele irmão Te faça algo Por mais Que ele te falou algo Não tenha Não tenha ele Como teu inimigo Já pensou Nós somos Em quatro irmãos E tem quatro mulheres Quatro homens E quatro mulheres Já pensou Se um dos nossos irmãos Falasse algo Ou fizesse algo Que aquilo Me ofendesse E aquele meu irmão Chegasse em casa E eu Dissesse Ó É o seguinte Aqui você não entra Se entrar Você está morto Como é que ficaria? Como é que ficaria? Isso aí irmão Bem colocado Como é que ficaria o coração De uma mãe De um pai? Numa situação Como essa Vendo os filhos brigar Vendo os filhos Se pegar Como é que fica O coração De Deus Irmão Como é que fica O coração De Deus Quando ele Deu o seu próprio Filho Por amor de nós E agora ele olha Para nós E nós temos aqui Muitas vezes Ah Um No pescoço Do outro E Jesus Pode olhar E dizer Eu penso Mas não foi Por isso Que eu morri Não foi Por isso Que eu me Sacrifiquei Naquela cruz Do calvário Não, não, não Não Esse não foi O trabalho Do meu Deramamento De sangue Não foi Para ver Os meus filhos Brigarem Não foi Para ver Os meus filhos Deramarem Sangue Eu deramei sangue Na cruz do calvário Foi para unir Os meus filhos Foi para trazer eles De volta Ao meu companheirismo E não para brigarem E não para discutirem Mas eu busquei eles Para eles se amarem Assim como eu Os amei Eu amei eles E o mandamento maior Que eu deixei para eles É Amai a Deus Em primeiro lugar E depois o seu próximo Como a ti mesmo Agora essa palavra Como a ti mesmo Você já parou Para observar Como que você se ama Meu irmão Quando você vai comer Alguma coisa Você quer comer A melhor coisa Quando você vai vestir Uma roupa Você quer vestir A melhor roupa Quando você quer Fazer algo Para você Você quer fazer Bem feito Porque é para você Agora quando a palavra Diz Ama o teu próximo Como a ti mesmo Faça aquilo Que você faz Para o teu irmão Que você queria Para você Quer vestir o teu irmão Dê uma roupa Que você gostaria De ser vestido Quer fazer algo Para o teu irmão Faça algo Que você gostaria Que fizesse para você É isso Amar o teu próximo Como a ti mesmo É isso Oh Deus Que nos dê O Espírito Santo Para que possamos Então Amar uns aos outros Porque somente O Espírito Santo Que nos fará Chegar nesse ápice Nunca um pregador Nunca um pastor Nunca uma igreja Mas sim aquele carpinteiro Aquele que pode Pegar as ferramentas Aquele que pode Chegar no trabalho Aquele que pode Edificar a casa E esse é o Senhor Jesus Cristo E é isso E eu quero Quando essa obra Chegar Quando o meu lugar Chegar Quando a minha hora Chegar de trabalhar Ah eu quero fazer O meu trabalho Bem feito Olha Nem que eu seja Só um prego Para ser martelado Mas eu quero Segurar aquela madeira Com todas as minhas forças Oh eu quero fazer O melhor que eu puder Para quando aquele Senhor Jesus Cristo Chegar E olhar para a sua obra Concluída E olhar e dizer Oh aí está a minha casa Aí está meus filhos Aí está minha noiva E mesmo que eu seja Só um preguinho Naquela casa Eu vou dizer Eu faço parte Desta construção Eu faço parte Aleluia Aleluia Olhar para a casa E dizer Oh Está vendo lá Está vendo lá Lá fui eu que fiz O outro vai olhar para mim Sim eu te ajudei A fazer Lembra Isaías 6 O 40 Ótima coisa Sim A Bíblia diz E um ao outro Ajudou Um ao outro Ajudou Eu sem você Não faço nada Você sem mim Não faz nada Irmão Nós somos um corpo Um corpo De Cristo Nossa Eu sei que Deus Está trabalhando Ao nosso favor Eu sei disso Glória a Deus Você não Você não é um miserável Você é um filho De Deus Você é uma filha De Deus Você já observou Irmão Irmão Maurício Testemunhou Outro dia E eu pensando Isso é verdade Ele está na rua Vendendo suas rapaduras Mas dali um pouco Enxerga um doente Vem um doente Ele coloca as mãos Sobre os enfermos E aquele doente É curado O que é isso? Isso não é nada mais Nada menos Do que um filho de Deus Caminhando na terra Testemunhando Edificando Porque aquilo está aqui Não é fabricado Não é montado Mas está aqui Dentro de nós E deixa eu dizer Uma coisa para vocês Meus amados Este amor divino Este amor fraternal Não é fabricado Na loja Nem em fábrica Alguma Ele está aqui Dentro de você Sabe o que você faz? Quando você ora E diz Senhor Me dê amor Que eu quero amar O meu próximo O teu irmão Se apresenta Ame ele Comece a A exercitar Aquele amor Comece a dizer Oh sim Eu te amo Meu irmão Eu não vivo Sem você Você é uma bênção Para mim Você é uma bênção Para nós Ninguém vê Os técnicos Do som Né? Ninguém vê Eles trabalhando Muito raro Se vê eles Aqui Filmando E coisa e tal Mas sabe Que é eles Que fazem vocês Aparecer Na televisão? Quase não se fala Nos técnicos De som Quase não se fala Nessas câmeras Nessas filmagens Nos aparelhos Mas são eles Que estão organizando As coisas lá E não se fala Mas eles Têm parte Nisso E uma das partes Principais Assim como O relógio O relógio Se destaca Pelos ponteiros E está lá O tic tac Tic tac O segundo minuto É a hora Os três ponteirinhos Destacados No relógio Os números E tudo mais A pulseira Mas sabe O que faz Funcionar Aquele relógio? Experimenta Tirar Uma molinha Daquele relógio Nunca mais Dará a hora certa É aquele irmão Ali Não, não Esse aí Ó Passar longe Irmão Muitas das vezes É aquele irmãozinho Ó Certa vez Um irmão Chegou na igreja Fazia 20 anos Que estava na igreja E sempre de chinelo E simples Um dia Deus deu graça Para ele Ele comprou um terno E veio na igreja E sentou no mesmo banco Então o pastor Olhou para ele E disse Ó Temos um visitante Vem aqui irmão Venha dar uma palavra E aquele irmãozinho Veio Já fazia 20 anos Que era membro Chegou no púlpito E disse Fala casaco Fala sapato Fala calça Fala paletó E nada Então ele falou Irmão Pastor Eu estou há 20 anos Naquela cadeira E venho todos os cultos E o senhor não me viu? Será que é isso Que me fez um crente? Não Eu sou crente Desde o dia Em que eu aceitei Jesus Cristo Roupa Calçado Paletó O falabém Seja lá o que for Não te faz um crente O que te faz um crente É uma experiência Pessoal Com Deus E você sabe Quando você tem Essa experiência É quando você Vê o irmão Na falha Na falha Não no bem Na falha Então você pode Chegar e dizer Irmão Eu estou aqui Contigo Estamos juntos Nessa batalha Vamos lá Vamos vencer Vamos lutar Olha aqui Lá nós podemos Ter nossas adversidades Lá nós podemos Se arrebentar Mas é o seguinte Eu vejo que o diabo Está se lançando Contra você Então eu estou aqui Para te apoiar Nós vamos vencer Esse inimigo Vamos pensar assim De hoje em diante Irmãos Vamos pensar assim Um com o outro Poder olhar Para o irmão Se você voltar Apenas lá no princípio Lá no princípio Eu era criança Lá na igreja velha O irmão estava falando aqui Eu estava pensando Ontem O irmão Carlos Falando aqui Sobre As experiências Que eram Que foram Na igrejinha velha Que trazem Boas recordações E eu era criança Mas eu guardo Aquelas recordações Em meu coração E eu penso Irmãos Que no final do culto Lembra? Vocês lembram? Quantos cultos Foram feitos Que a igreja Não podia Não queria nem sair Era despedida A igreja Não queria nem sair Para fora Quase nenhum Tinha carro Eu conheço irmãos Que faziam quilômetros Para ir na igreja O irmão Lourinho É uma testemunha Que vinha lá Do Atlântico Aqui A pé Quando o irmão Não dava carona Como é que é? O bumbum de face Não dava carona Vinha a pé Quantos E quantos irmãos Quantas pessoas Que pareciam E eu vou dizer uma coisa Nunca naquela época Até onde eu sei Tinha pregadores Intelectual Tinha pregadores Famosos Ia lá Às vezes O líder De cântico Era o pregador Cantava o hino Com o violãozinho No púlpito E quando o pregador Chegava Muitas das vezes Eu era criança Mas eu lembro Muitas das vezes Nem pregava Porque a unção De Deus Era tremenda O Espírito Santo Tomava controle E eu faço Uma pergunta Para mim E para vocês Que somos da família E somos irmãos O que houve Com aqueles velhos tempos? O que houve Com a unção Da pregação O que houve Com a unção Do tabernáculo? Muda Deus O seu parecer A respeito Da sua palavra? Hebreus 13,8 De Jesus Cristo É o mesmo ontem Hoje E eternamente Então irmãos Viu como Deus Mudou o quadro? Era para mim Falar Sobre Deus como homem E me veio A caixa de ferramenta Não importa Quem você é Olha Você pode olhar A lixadeira Fazendo aquele trabalho Cortando os fero Mas eu posso Imaginar A chavezinha Aquelas duas chavezinhas Regozijando E dizendo Ah, fomos nós Que apertemos o disco Você vê o pregador Sendo bem sucedido Você vê o evangelista Sendo bem sucedido E você diz Sim, foi as minhas orações Na madrugada Oh sim Eu orei por ele Eu orei por ela Aí vem o irmão Dá um testemunho Vem uma irmã Dá um testemunho E você diz Sim Você nem aparece Nas câmeras Você nem aparece No púlpito Mas você diz Sim, eu orei por esse irmão Eu tenho parte Nesta cura Eu tenho parte Nesta vitória Eu tenho parte Neste corpo de Cristo Todos temos parte Irmão Todos temos parte Não importa Quem você é Pode se destacar Sim, porque Os mesmos que pregam Estão sempre na tela Mas muitas das vezes Somos bem sucedido A unção desce Muitas vezes Não é por nós mesmos Mas é por aquele irmãozinho Que está orando Em prol da obra do Senhor É aquele irmão Que está dizendo Senhor Abençoa o evangelista Abençoa o pregador Abençoa o obreiro E Deus ouve aquela oração E Ele usa aquela ferramenta Oh Então lá vai a maquita E corta retinho E o carpinteiro larga lá na caixa E o lápis diz Dei, cortou retinho Porque eu risquei Foi eu que risquei Ficou retinho Ficou E o esquadro olha Para o lápis e diz É, mas tu riscou Porque eu botei o esquadro lá Então tudo depende Um do outro, irmão Nós dependemos Um do outro Ninguém aqui é Se ache o menor Ou por menor que seja Para Deus nós temos serventia Somos todos iguais Diante de Deus E olha a obra do Senhor Jesus Cristo aí Olha para o teu irmão Olha para o teu irmão Dá uma olhada Na obra-prima Do Senhor Jesus Cristo Né, irmão Nutella? Olha a obra-prima Irmão Bantuêre Esta é a obra de Deus Amém Teve que tirar um pouquinho aqui Colocar um pouquinho lá E assim foi Riscar aqui Botar no esquadro lá Puxa a linha aqui Bota no plumo lá E assim foi E aí está a obra de Deus Edificado Sobre o fundamento Dos apóstolos E dos profetas Amém? Você foi abençoado, irmão? Amém! Amém! Vamos nos colocar de pé Amém! Aleluia! Glória a Deus! Toda honra e toda glória Seja dada ao nosso Deus Vamos em reverência Já que estamos no mesmo barco Estamos naufragando Para o mesmo lugar Todos nós temos O mesmo objetivo Que é alcançar Alcançar o céu Chegar lá Então eu peço para você Enquanto os músicos Solam Eu penso que você Meditasse um pouco, irmão Sobre quem você era Eu sei que nós devemos Pensar no hoje Mas a minha preocupação É se o teu hoje É Como a experiência Que você teve há anos Como você está Como filho de Deus Eu quero dizer a você Que talvez tenha saído Da caixinha de ferramenta E deseja voltar Eu deixo o altar aberto Se você desejar Ou sentiu no coração Que talvez Por algum motivo Ou por outro Você tenha saído Dessa caixinha E tenha deixado De ser Usado pelo carpinteiro Senhor Jesus Cristo Eis aí a oportunidade De você voltar E ser guiado Pelo Espírito Santo Você é especial Para Deus Você é importante Para Deus E mais do que isso Você é filho Filho de Deus Oh você Como um ser humano Você pode agir Como tal Ter problemas Dificuldades Enfermidades E tudo mais Mas como filho De Deus Você pode Reposicionar Se posicionar Novamente Na presença De Deus E voltar Para casa E dizer Senhor Oh eu tenho Eu tenho falhado Senhor Eu não tenho Feito um bom Trabalho Eu não tenho Feito um bom Serviço Nesta obra Pai Mas me ajude Daqui em diante A fazer um ótimo Trabalho Deus se eu sou Apenas um prego Me ajude A segurar Bem aquela madeira Me ajuda Senhor Oh pai Eu quero ser usado Em tuas mãos Liga-me Senhor Na energia Da tua palavra E faz-me Funcionar Corretamente Usa-me Senhor Como uma Ferramenta Em tuas mãos Eu quero Voltar As minhas Madrugadas De oração Eu quero Voltar A ser Aquela Mulher De fé Aquela Guerreira Aquele Batalhador Que estava Sempre na Presença De Deus Ajuda-me Senhor Enquanto Cantamos Aquele Hino Ao lado De Jesus Eu quero Estar Cante Com fervor Na alma Você já Parou Para Pensar Nessa Letra Ao lado De Jesus Oh Não permita Eu sair Dessa caixinha De ferramenta Aleluia Permaneça Na presença De Deus Não tenha Pressa De sair Amado De Jesus Eu quero Estar O seu amor Ao mundo Anunciado E em graça Atingir A glória A glória Do por vir Ao lado De Jesus Eu quero Estar Ao lado De Jesus Cante Eu quero Estar Com fervor Em seu coração O seu amor Amor ao mundo Amor ao mundo Amor ao mundo Anunciar E em graça A atingir A glória A glória Do por vir Ao lado Ao lado De Jesus Eu quero Eu quero Estar Coroa Coroa Amor ao mundo Brilhante Eu hei de ter E a glória Da cidade Eu hei de ver E lá Hei de cantar Um hino Triunfar Ao lado Ao lado De Jesus Eu quero Estar Coroa Amor Brilhante Quem não quer Essa coroa Eu hei de ter E a glória É a glória Da cidade Eu hei de ver E lá Hei de cantar Um hino Triunfal Ao lado Ao lado De Jesus Eu quero Estar Aqui Ao lado de Jesus Nós queremos Estar E o meu pedido É esse Deus Nunca retire De nós O teu Espírito Santo Que possamos Perder tudo Se tiver que perder Mas nunca O teu Espírito Santo Nunca Tua presença Em nossas vidas Oração Oração Por Dilso Dalla Costa Que está Com câncer Oração Em favor De Lucas Oração Em favor Da irmãs Silvana E família Vamos orar Senhor Jesus Nós colocamos As mãos Sobre Estes pedidos Nesta noite Pai E Esta pessoa O irmão Que está Com câncer Nós sabemos Que um câncer Ou uma dor De dente Para o Senhor Curar É a mesma Coisa Senhor Ó Deus O Senhor Não precisa Usar um poder Maior Ou menor Para curar Qualquer coisa E nós Através Do poder Da fé E do sangue De Jesus Cristo Nós Juntamente Com teu Povo Pai Nós repreendemos Esta enfermidade Agora Em nome De Jesus Cristo Pai Câncer Você está Derrotado Pelo poder Do sangue De Jesus Cristo Que esta Pessoa Seja curada Agora Pelo poder Que há No nome Do Senhor Jesus Cristo E oramos Por estes Irmãos Por certo Há uma necessidade Pai Colocamos Todos Em tuas Mãos Em nome Do Senhor Jesus Nós pedimos Pai Que as bênçãos Sejam Alcançadas Agora Pai Assim Seja Senhor Amém Senhor Deus Amém Deus te abençoe Irmão E tenha Uma ótima Semana De trabalho Deixa eu dizer Para você Quando nós Chegar lá Irmão Chegar lá Gritando Pulando Como bezeiros No cevador Nós vamos Olhar um Para o outro E dizer Ó Valeu a pena Nós lutar Valeu a pena Nós se colocar Um do lado Do outro Para hoje Nós estar Aqui Valeu a pena Irmão Vai valer A pena Amém Deus te abençoe Em nome Do Senhor Jesus Cristo Recebi um novo Coração Do Pai Coração Regenerado Coração Transformado Coração Que é inspirado Por Jesus Como fruto Como fruto Deste novo Coração Te declaro A paz De Cristo Te abençoo Meu irmão Preciosa É a nossa Comunhão Somos corpo Assim bem ajustando Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor Uma família Vivendo o compromisso Do grande amor De Cristo Eu preciso De Ti Querido Irmão Precioso És para mim Querido Irmão Eu preciso De Ti Querido Irmão Precioso És para mim Querido Irmão Como fruto Deste novo Coração Eu declaro A paz De Cristo Te abençoo Meu irmão Preciosa É a nossa Comunhão Somos corpo Assim bem ajustado Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor Uma família Vivendo o compromisso Do grande amor De Cristo Eu preciso De Ti Querido Irmão Precioso És para mim Querido Irmão Eu preciso De Ti Querido Irmão Precioso És para mim Querido Irmão Louvado Seja Deus Que Deus Os abençoe É Eu preciso De ci Deci 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 Precioso Deci 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 Obrigado.